Hoje nós vamos analisar o que? Colocação pronominal e uso dos pronomes. Matéria tradicional na Sesga Rio. Ó, faça a inscrição no canal, né? Vamos nos ajudar aí. Galera, vamos à tela, vamos à tela, vem comigo. Muito bem, então vamos a questões de colocação pronominal e uso dos pronomes. Observa comigo. Vamos lá, começa assim, ó. Questão na tela, observa. O pronome destacado foi utilizado na posição correta segundo as exigências da norma padrão da língua portuguesa em Quando as carreiras tradicionais saturam-se, os futuros profissionais têm de recorrer a outras alternativas. Pessoal, olha só comigo aqui, ó. O que nós temos? Nós temos o quando. O quando, ele é uma conjunção subordinativa temporal. As conjunções devem atrair o pronome para antes do verbo. Então, mesmo que ele esteja aqui, ó, ele atrai para antes do verbo, né? Então, o certo seria quando as carreiras tradicionais se saturam, os futuros profissionais têm de recorrer a outras alternativas. Errada a primeira. Letra B. Casos responsáveis pela limpeza urbana descuidem-se de sua tarefa. Ó, mesma coisa. Caso é uma conjunção subordinativa, porém ela é condicional, mas vai atrair o pronome para antes do verbo. Ela vai atrair, ela exerce a atração para antes do verbo. Então, caso os responsáveis pela limpeza urbana se descuidem de sua tarefa, muitas doenças transmissíveis podem proliferar. Depois, as empresas têm mantido. Ó, aqui eu vou um pouquinho para o quadro para mostrar uma coisinha para vocês, tá? Deixa eu falar uma coisinha para vocês aqui, ó. Olha só. Há uma regrinha específica para o particípio. Para começar, o que é particípio? Particípio é aquela terminação verbal em ado ou ido quando for regular. Por exemplo, comprar, eu tenho comprado. Levar, por exemplo, levado. Beber, por exemplo, bebido. Partir, por exemplo, partido. Então, isso aqui, ó, é particípio. Ado, ado, ido, ido. Tá, e daí? E daí, pessoal, que nós temos uma regra que diz o seguinte, ó. O particípio, o particípio não aceita pronome, pronome oblíquo, pronome oblíquo. Professor, quais são os pronomes oblíquos? Os pronomes oblíquos vão se lembrar, não faz mal, ó. Me, te, metesse-nos-vos, o alie, metesse-nos-vos o alie, posposto. Qual é a história, professor? Ó, olha só. A questão é a seguinte, o particípio não aceita pronome oblíquo, posposto. O que é posposto? Posto depois dele. Então, após ado, ido, eu não posso colocar metesse-nos-vos o alie. Após ado ou ido, eu não posso colocar metesse-nos-vos o alie. Deixa eu voltar aqui, ó. Olha, observa só ali, pessoal. Mantido é particípio, é ido. Ele não aceita pronome aqui. Então, as empresas, eu poderia colocar se tem mantido ou tem ser mantido, que seria o mais normal, atentas às leis de proteção ambiental vigentes. Errada. Depois, os dirigentes devem esforçar se. Ó, pessoal, vamos voltar ao quadro, vamos lá. Ó, quando eu tenho na língua portuguesa um sujeito, que a gente fala sujeito explícito, a atração, a atração é opcional. Então, com sujeito explícito, atração é opcional. Eu poderia colocar assim, por exemplo, pessoal, letra A. Os alunos se atrasaram. Os alunos é o sujeito explícito. Ou, eu poderia colocar, os alunos atrasaram-se. Tá aí, ó. Com sujeito explícito, a atração é opcional. E se houver uma locução verbal, por exemplo, os alunos. Aí, na locução, vocês podem colocar em qualquer lugar. Antes dos verbos, os alunos se devem atrasar. Que é horrível. Ou ainda, os alunos devem se atrasar. E aí, ainda posso colocar o hífen. Entre os verbos, aquele hífen não se faz obrigatório, tá? Poderia colocar. Ou ainda, Equador, os alunos devem atrasar-se. Aí, meio que baritura. Tá? Colocução verbal, sujeito explícito, eu posso colocar em qualquer lugar. Certo? Vamos voltar, então, à questão. Então, portanto, ali, ó, os dirigentes é um sujeito explícito. Tá ali, pessoal. Portanto, eu posso colocar em qualquer lugar. Letra D. Ô, professor, o que que eu ouvi? Mas na letra A, o sujeito também tá explícito, professor. Por quê? Porque o sujeito, professor, é as carreiras tradicionais. Assim como a letra B, os responsáveis pela limpeza urbana. Não, tudo bem. O sujeito está, com certeza, está explícito. Mas aqui vocês têm uma palavra que atrai, que é o quando e o caso. Aí é diferente. Ah, bom, professor. Então tá, não sabia. Isso aí, isso aí. Certo? Equador, os trabalhadores das áreas rurais nunca, ó, nunca é uma palavra negativa. Sempre vai atrair o pronome para antes do verbo. Então, os trabalhadores das áreas rurais nunca se enganaram. Tudo bem? Então aí tá feita a questão. Muito bem, então encerramos mais esta aula reta final Banco do Brasil. Lembrando sempre, pessoal, ah, eu quero continuar estudando para o concurso. Seja membro do nosso canal. É um convite muito especial que eu faço para vocês, que vocês se tornem membros do canal. Beijo e até a próxima aula. Tchau.